ó o bosta e o bóris eu sei daqui está vermelha que a fala galerinha beleza chega em brasil na hora trazendo para vocês mais um vídeo de blocos de frutos e é isso aí galera dessa vez eu vou estar mostrando para vocês a localização de todos os estilos de luta que tem aqui no mar 1 né o ansia né galera mas eu tô aqui galera pelo celular galera porque o meu headset foi de base galera felizmente infelizmente né ele não aguentou aí foi totalmente danificado quebrou eu tinha até gravado esse vídeo aqui só que na hora da edição ficou um ruído muito ruim muito ruim é que não dava para ouvir nada e por isso agora gravando pelo telefone né que é o que me resta e por enquanto espero que meu novo headset chegue logo e eu posso fazer até um um box se vocês quiserem deixe no comentário aí que eu faço um box do meu próximo headset valeu galera mas antes de mostrar para vocês deixar o seu like no vídeo aí se inscrever no canal quando você bater a meta de escrito também galerinha chegar a 20k em tamo junto em ó vamos lá existem quatro estilos de luta que tem aqui no seu ano para quem não sabe assim que você entra no jogo vamos lá primeiro vamos primeiro assim que você entra no jogo você recebe o combate no espírito combate o que que ele mais é ele é um estilo de luta é normal que assim que você tá no jogo você consegue aí tá é deferendo um soco e um chutezinho tá é o combate ele é além de ser o mais ruim é o mais fraco é um dos mais raros porque porque logo quando você entra no jogo você quer pegar logo as coisas pegar frutos e de luta então isso o torna um pouquinho é o outro o torna mais raro dificilmente você vai ver alguém que é leve ou alto assim que se tenha esse estilo de luta galera vamos aqui para o próximo tá o próximo ele fica na rua na vila é preto village deixa eu pegar meu barquinho aqui galera eu não vou de light porque nem todo mundo tem a light né mas eu tenho ela aqui só que pelo telefone eu não tô conseguindo jogar direito mano tô até sofrendo aqui no barquinho e vamos de barco aqui ó eita mano esse aqui é meu barquinho do natal ainda hein vamos lá vamos lá galera vamos aqui para te dar uma resinha e ele fica na e eu vi aqui não e para cá aqui ó aqui ó nossa mano é ali ó eu acho que é ali nossa cara tô muito ruim aqui mano muito ruim mesmo eita é aqui ó será que ele inicial vocês vão aqui para piracy village isso tô chegando tô chegando meu Deus do céu cara chegando aqui aqui galera deixa eu estacionar aqui ó estacionar aqui meu barquinho o mano tá assim aqui tá ótimo aí aqui ó vila dos piratas essa aqui é a segunda e é segundo mapa segunda ilha né onde você vai encontrar o estilo de luta dark step isso galera dark step é o segundo de luta ele fica aqui galera ó vem vem comigo assim que quando vocês chegarem vocês tem essa parte aqui onde tem todos os aparelhos piratinos você vai estar upando né e você vindo aqui galera entre essas duas casas aqui ó vai ver que tem meio que uma passagem secreta aqui ó você pode estar passando tanto aqui ou simplesmente pulando e falar com cnpc é chamado do dark step teacher vou dar aqui você vai conversar com ele como eu já tenho galera é não vai aparecer aqui o valor mas eu vou estar mostrando para vocês na edição valeu deixou aqui então galera eu peguei ele aqui só aqui só que eu não tenho ele totalmente evoluído tá é eu tenho esses três ataques aqui que é o um voador break dance barrage e diabo esse aqui é o segundo segundo estilo de luta mostrado para vocês agora vamos lá para o o terceiro galera o terceiro primeiro deixa eu ver aqui cara onde é que ele fica mano deixa eu travar algum barquinho e aí e aí Três dias depois Aqui, galera Chegando na Sky Pier Opa, vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, carrinho Barquinho Chegando aqui, estacionei Nossa, velho Tá bom Tá ótimo aqui Tamo aqui, vocês vão ver o seguinte, galera Tá vendo aqui, ó, tem a subida Só que vocês vão vir aqui pra trás E vou ver que tem duas ilhas Ali, deixa eu ir lá Peraí, peraí, peraí Opa, pausinha aqui Ó, tem duas ilhas ali, galera Tem uma grande e tem uma pequena Vocês vão vir aqui, ó Na grandinha Nossa, vou morrer Aqui na grande E é só vocês virem aqui pra trás, ó Vocês vão ver que tem um O meu que um Um tigre É o Mad Scientist E você vindo falar com ele aqui Ele vai te dar O terceiro estilo de luta Que é o Elétrico, galera Elétrico E eu depois vou mostrar pra vocês Quanto ele custa de fato Tá bom, galera? Ele tem esses três ataques aqui Eu só liberei um por enquanto Mas, logo, logo Eu vou trazer todos O pado para vocês Valeu? E agora Vamos lá para O último, galerinha O último Que eu acho que vai ser O bem mais complicado Pra mim estar mostrando aqui Pra vocês Deixa eu ir lá Opa Eita, mano Eita, mano Então, galera Estamos chegando aqui No último Que é na Ilha dos Homens Peixes Galera Aqui, ó Underground Tem Um macetezinho Que você pode estar usando Pra chegar aqui Nessa ilha mais rapidamente Eu já fiz um vídeo Vou deixar linkado nesse aqui Pra ajudar vocês, ó Vocês vão entrar aqui Nesse vórtice Vou ser teletransportado pra cá Cidade subaquática Chegando aqui, galera, ó Vocês vão vir aqui Vão estar encontrando Esse King Neptune Onde você pega as missões À direita dele tem Esse Castelo Onde fica o boss Deixa eu ver se o boss Tá lá, cara Ó, o boss Tá lá, ó Ó O boss Tá aí, o boss Deixa eu sair daqui Nossa, tá vermelho aqui, ó Eita Então Vocês vão contornar aqui A mansão dele E vão passar Nesse espacinho Aqui, galera, ó Vão indo direto Vão virar aqui, ó Um pouquinho pra esquerda E aqui vocês vão estar vendo Meio que uma passagem secreta Só que é ao lado, ó Vou vir aqui, ó Opa, entrei E aqui Eu vou vir falar com Water Kong Foo Teacher Esse aqui Era o modo É o estilo de luta Que eu estava usando Anteriormente Tá E vou deixar também Quanto É Equivale Ele Pra vocês Valeu, galera Então Esse aqui Ele também Ele tem Três Estilos de luta Ele já tá no No level Trezentos e quatro Tá Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando Cada um Com calma Para vocês Valeu, galera Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Que vocês tenham gostado E se você deixar O seu like No vídeo Se inscrever no canal Conto o que vocês Podem ter mais inscritos Também, galerinha Fazer o canal crescer, né Tamo junto É nós Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL